Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer muito o convite que a Anfip nos fez para participar deste encontro e a gente sabe o que representa esse 11º Encontro Nacional promovido pela Anfip, um encontro que reúne aqui em Belo Horizonte agentes fiscais da Receita Federal do Brasil inteiro e que tem uma tradição. Eu estou muito orgulhoso de poder, mesmo num dia um pouco complicado para mim e para o Virgílio, porque eu fui convocado para agora às 14h30 falar com a Comissão de Reforma Tributária na Câmara Federal lá em Brasília. Então não estava previsto essa aí da Brasília hoje à tarde para falar na Comissão de Reforma Tributária, mas como o calendário da Comissão é apertado, eles designam as datas, fazem a agenda e tu não tem como trocar essa data. Então hoje à tarde às 14h30 estarei falando na Comissão de Reforma Tributária da Câmara Federal. Mas não poderia deixar de participar desse evento, sabendo a importância dele, sabendo o que ele representa na formação de opinião, nas questões que estão aqui sendo elaboradas. Eu vejo aqui a programação, eu estava dizendo para o Miguel, e eu saudando o Miguel Arcanjo, Simas Novo, eu quero cumprimentar o Olívio Palmeira, cumprimentar o Rodrigo Poças, quer dizer, os nossos dirigentes da Anfip que participam dessa mesa, tanto o Miguel como o Rodrigo, como o Ovidio, na pessoa deles eu saúdo toda a executiva, toda a direção da Anfip, todos os associados, uma saudação muito carinhosa aos meus conterrâneos do Rio Grande do Sul que eu reencontro aqui, e na pessoa também do Roberto Kupski, que na verdade é o presidente da entidade maior de fiscais de tributos do Brasil, eu quero cumprimentar as entidades que também participam desse evento, mas quando eu vejo a programação, eu vejo e encontro aqui um amigo de tanto tempo, que é o Virgílio Guimarães, uma pessoa que entende muito da questão tributária, e foi relator da reforma tributária na comissão especial da Câmara. O Virgílio Guimarães é muito bom a gente poder participar de mais um painel, de mais um encontro com ele. Mas eu dizia para o Virgílio, olha Virgílio, nós competimos no segundo dia do evento. Quando a gente sabe que o primeiro dia é um dia de cheio, desde a sessão de abertura até a programação social à noite, num segundo dia de evento, e nós olharmos para o primeiro dia, aonde a primeira palestra foi aquela motivacional pelo professor Gretz, eu digo é muito difícil competir com uma agenda como essa, mas eu fico muito feliz de poder encontrar a todos os senhores e as senhoras aqui, e quero dizer que a reforma tributária, primeiro falando sobre o que o Roberto Kupski disse, é o momento de nós focarmos a administração tributária. Tem um comando constitucional já definido, quer dizer, esse comando constitucional que fala na administração tributária, tanto em nível federal, e nós levamos para o Estado do Rio Grande do Sul, esse comando constitucional, quer dizer, quando o Roberto Kupski fala que nós equiparamos o ativo com o inativo, o Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado que criou um prêmio produtividade que, na verdade, não diferencia o ativo do inativo, na Secretaria da Fazenda do Estado. Nós, ao lado disso, nós criamos um fundo de aparelhamento da Secretaria da Fazenda. Ao lado disso, nós procuramos instrumentalizar a nossa Secretaria da Fazenda para ela cumprir de uma forma o mais eficiente possível as suas funções. E esta questão da luta por termos um teto único para o funcionalismo público, no Rio Grande do Sul, o salário do governador é um salário que não passa de R$ 7.500, é o salário mais baixo do Brasil de governador. Vocês imaginem o funcionário público estadual ter o salário do governador como o patamar para o seu salário e o Poder Judiciário chegar ao valor que chega. Então nós tínhamos que fazer com que houvesse a equiparação e o teto único. E nós conseguimos fazer um movimento no Estado do Rio Grande do Sul, que agora, inclusive, se transformou em uma aprovação de uma PEC que estabelece esse teto único. E o teto único tem como parâmetro, Virgílio, o salário do desembargador. Então eu acredito que as lutas que a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul realizou, teve sempre a nossa presença, a nossa participação. E quando eu falo para a Anfip, eu digo que esta emenda apresentada na Comissão Especial, que regulamenta a administração tributária, eu não tenho dúvida que é algo muito importante que se faça um trabalho dentro da Comissão Especial no Congresso Nacional para pôr luz nesse comando constitucional e já caminhar para a regulamentação da administração tributária, tanto em nível federal como nos Estados. Quer dizer, a instrumentalização dos nossos órgãos fiscalizadores é muito importante para nós termos a possibilidade de aumentar a arrecadação, de diminuir a evasão fiscal. Um dos objetivos de uma reforma tributária, e eu fui presidente de uma comissão no governo Fernando Henrique, uma comissão que eu primeiro vi o governo assumir um compromisso de fazer uma reforma tributária, e nos oito anos do presidente Fernando Henrique, infelizmente, o que aconteceu foi o compromisso assumido, mas esse compromisso foi sendo sempre adiado, porque não havia uma decisão política de fazer uma reforma tributária. A área econômica do governo entendia que mudar o sistema tributário nacional poderia significar perda de receita para a União. A área econômica do governo tinha uma posição conservadora, já o planejamento tinha uma posição de que nós teríamos que ter uma reforma mais estrutural. Pois bem, o governo falava a favor da reforma, mandou um projeto de reforma para o Congresso Nacional, mas esse projeto era tímido, não era um projeto que era para valer. E os oito anos se passaram, sendo que o único momento de efetivo debate da reforma tributária no Congresso Nacional foi quando o Congresso puxou para si, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, essa discussão. Tentou atropelar o governo, tentou mostrar que não ia esperar mais pelo governo, ia fazer uma reforma tributária. Eu fui designado para ser presidente da comissão de reforma tributária, vim a Belo Horizonte algumas vezes, andei nos 26 estados da federação, nós sabíamos que só com mobilização e com pressão, venceríamos as resistências a esta reforma tributária, preparamos um projeto, esse projeto foi aprovado por unanimidade na comissão especial, e simplesmente, a partir da sua aprovação, de novo, houve uma movimentação do governo que sentou em cima do projeto e não deixou ele ser aprovado no Congresso Nacional. Mas aquilo que produzimos, aquilo que produzimos no Congresso, fruto de muito debate, muita discussão, muita mobilização, fez com que o nosso vice-presidente de comissão de reforma tributária, o relator era o Moussa Demes, vice-presidente era o Antônio Palocci e o Antônio Candir. O Antônio Palocci, vice-presidente da comissão de reforma tributária, foi para o Ministério da Fazenda com a vitória do Lula. Assumindo o Ministério da Fazenda, pegou tudo aquilo que tínhamos produzido e transformou num novo projeto, com algumas modificações, transformou num novo projeto e os 27 governadores, junto com o presidente, entregamos o projeto de reforma tributária ao Congresso Nacional, no primeiro mandato do presidente Lula. Todo o esforço feito pelo deputado Virgílio Guimarães, que passou a ser o relator da reforma tributária, infelizmente determinou avanços, e ele vai falar sobre esses avanços, mas não tivemos a aprovação efetiva de uma mudança estrutural do sistema tributário nacional como precisamos. Vem o segundo mandato, e também eu quero dizer, se faltou vontade política nos oito anos do presidente Fernando Henrique, não houve uma decisão efetiva no governo Lula de fazer essa reforma avançar no Congresso Nacional. O governo se preocupou com a revalidação da CPMF, com a revalidação da DRU, com a retirada da acumulatividade da COFINS, que como o Fernando Henrique tinha retirado a acumulatividade do PIS, mas aproveitaram para turbinar a carga tributária, tanto com a retirada da acumulatividade da COFINS como do PIS.